No olhar eu carregava um pouco de morte E a minha festa estava tão vazia de sorriso E quando eu pensei que o rio ia secar Olha o que ele fez comigo Vai fazer assim contigo hoje Um dia já cansado disse Pai não quero ser mais prisioneiro da maldade E ele me chamou de filho Pedir perdão, me humilhei, chorei E ele foi fiel comigo Arrancou aquela tristeza que dormi Me lavou com o seu sangue, perdoou A minha festa agora é cheia de sorriso Olha o que ele fez comigo Vai fazer assim contigo hoje Ele é meu melhor amigo Viver com Jesus é Lindo Junte suas forças Clame a Deus Ele escuta o grito do seu fraco coração Eu não tinha nada E agora eu tenho vida E uma história nova Escrita pelo Deus Escrita pelo Deus Eu pedi em Deus Um dia já cansado eu disse Pai não quero ser mais prisioneiro da maldade E ele me chamou de filho Pedir perdão, me humilhei, chorei Como eu chorei Como eu chorei E ele foi fiel comigo Arrancou aquela tristeza que dormi Me lavou com o seu sangue, perdoou E a minha festa agora é cheia de sorriso Deixar a sua família Dizem que eu posso imaginar E eu sou Deixar o meu